Um senhor de 51 anos e duas crianças foram as mais recentes vítimas da BR-470. Mais do que simples pessoas que trafegavam pela rodovia, as três pessoas eram da mesma família. Sabino Alfredo Weidauer era o pai das duas crianças que morreram na tarde desta terça-feira em Ilhota. A colisão ocorreu quando o Fiat Stilo, contendo o pai e os dois irmãos, vinha sentido Blumenau. Ele tentou ultrapassar esta Hilux prata com placas de São Paulo, mas não percebeu que havia um outro veículo à frente. O Ford Ka vermelho era conduzido por familiares do Rio de Janeiro que passavam férias em Santa Catarina. No momento, eles voltavam do litoral para Blumenau. Segundo eles, o pai das crianças não conseguiu ultrapassar e tentou retornar, mas não houve tempo. O motorista do caminhão, que vinha no sentido contrário, bateu de frente no Stilo. Com o impacto, o carro ficou irreconhecível. Até o motor chegou a sair do capô. As crianças e o pai morreram no local. Já o condutor do caminhão, Claudinei Gonçalves Leite, de 35 anos, foi encaminhado ao Hospital Marieta Konderbornaus, em Itajaí, com suspeita de fratura em uma das pernas. A TV Gaspar também chama a atenção a respeito das inúmeras pessoas que aproveitavam o fato para registrar a ocorrência. No mundo atualizado, muitas imagens foram compartilhadas através das redes sociais e também via celular. Não se esqueça que foram três pessoas de uma mesma família. Mesmo sem ter a intenção, as pessoas acabam por desrespeitar a dor de vários parentes. Música